Logo ali na frente, pessoal, a gente encontrou um animal sacrificado ali, ó. O silvio tá até meio... A gente encontrou um animal sacrificado, certo? Tá vindo! Falou isso. Quantos silvores vocês estão vindo? E aí? Caramba! Só apareça aqui pra gente! Fica isso! Fica! Ih! Os senhores, mas o que chegaram? Eles não passaram o espírito que tava porra essa na parede, mano. Nossa! É um cento de grama! Isso! Ah! Nossa! O que foi, João? O que foi? O que foi? Hum, rapaz! Pega, pega aqui! O que foi, João? Rapaz do céu! Rapaz do céu! Pega, pega aqui! A ver aní! Pega! A ver aní! Pega! Pega! Legenda por Sônia Ruberti 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 João, irmão Pode apagar? Pode apagar Pessoal Vamos tocar aqui Ó, foi isso E eu, hein? Deu, instalo na casa, João O que foi, João? O que foi? Hum, rapaz Segura, pega, pega aqui O que foi, João? Rapaz, do céu, tinha uma agulha no dedo, irmão Como assim? Não, uma agulha, espetou? Como assim, não? Obrigado, irmão Aqui, não, não sei, cara Assim, sabe quem cutucou com a agulha? Não, 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 não Ah, eu não sei, tá ali Eu tava aqui, ó Não, nem dava altura Batei a mão nele Não, você não bateu Rapaz, que dor, mano Irmão, valeu Deixa eu filmar Ai, ai Vamos apagar Vamos tomar cuidado Ah, tá bom Vamos tomar cuidado Cuidado, Pedro Não fiz nada Só subiu o braço Não, mas se o negócio for Que ele fazia o pior pra gente Isso aí, né? O que foi isso aqui? Você que fez isso no meu dedo? De outro céu, tá doendo Imagina Imagina a dor Você vai sentir no... João, vai Fica aí, se perto Vai agredir a gente, mano Já começou com você Nossa, tá brudoso, mano A hora Ti musica Vai, vai morrer Não passo Não passo Não passo Porque eu faço Seja ... Não é Aica Aici Ou dá Aica Porém Tinto E Tinto Vou Contra Tinto Tinto Certo Tinto Tinto Mos Tinto Tinto Não tem nada não, não tem nada não, tudo na casa Ah, mas a pergunta que eu falei para o meu filho, o que foi isso? Ah, não tenho nem ideia, não tenho nem ideia de que seja, nem sei o que foi isso não Meu Deus E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri